Essas seis casas na segunda travessa Piancó, na Vila Embratel, foram novamente interditadas pela Defesa Civil Municipal. O perigo é essa barreira que ameaça desmoronar. Na última segunda-feira, choveu na área o equivalente a 103 milímetros. O grande volume de chuvas fez boa parte dela deslizar. Ela já deu o princípio de sinistro iminente. Então, por esse motivo, nós voltamos a interditar aqui, que nunca nós tiramos a interdição, mas reafirmamos, vimos reafirmar a interdição, que as famílias não podem permanecer no local. Algumas já saíram, todas elas foram encaminhadas para o habitacional. Se, porventura, alguém ainda não recebeu, é porque não foi lá fazer o seu devido, levar essa documentação. Essa situação integra o mapeamento da Defesa Civil Municipal, que identificou 60 áreas de alto risco na capital. Há problemas em vários bairros de São Luís, mas a grande maioria se concentra na área Itaquibacanga. Das seis casas interditadas, somente duas permanecem ocupadas. Mas os moradores não quiseram gravar com nossa equipe de reportagem. De acordo com a Defesa Civil, uma chuva de média intensidade, não tão forte como foi a da última segunda-feira, é capaz de fazer com que essa barreira desmorone completamente. Lonas de plástico foram colocadas como forma de evitar que novos deslizamentos ocorram. Mas essa medida não resolve o problema, é apenas um paliativo. Colocamos, mas que damos ciência de que não resolve o problema, como, por exemplo, agora dia 9, o pluviômetro da localidade registrou 103 milímetros dia 9. Então, aqui está muito encharcado. Qualquer chuva de 40 a 50 milímetros, essa barreira pode vir a pico e ceder e pode causar sinistro.